A CIDADE NO BRASIL 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 polskim não é laranja é b que é garçom é garçom não é garçom é garçom é que é carrou são garçom é garçom não é laranja O que é cheiro? Sou grande? Que é cheiro? 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 Dime, assim, madame. Eu peço, não posso não padeir. Que é cheiro? Que é cheiro? Que ele torna? Que ele torna? Que ele torna? Que ele torna? Que ele torna. Ok? Que ele torna? A te cheiro? Tuο? Ok? Um bein amor. No obstante. A garganta? A garganta? Que salve? A garganta? A garganta? Seu filho vai fazer a video? A garganta? Não, ele vai fazer a garganta. Não, ele vai fazer a garganta. Ok, eu falo. Eu acho que vocês vão ver vocês ainda. Não, ele vai ter uma garganta aqui. Não, ele vai ter uma garganta aqui. E a garganta? Seu filho? Deu quevam só. Nossa. Bate ai Thomson. Seu filho nですか? Leعم você amen. Bora cair. 被riam. Fil질ur? Olha. Éido assim. Não paguei em mãos. Deixa em pé um saco que a professora para levar kita. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você pode ir para a bairro? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Ah, vamos ver. 25, 26. Vamos ver, vamos ver. Ah, tem que ver. Vete-neuf, vete-neuf. Vete-neuf, vete-neuf. Vamos ver, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 6, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, eu tenho o ser outro FANTAS 14 15 14 14 14 14 15 15 15 16 16 18 18 19 18 19 19 20 20 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu vou colocar aqui em casa. Ok? Eu vou colocar aqui em casa. Ok, eu vou colocar aqui. Ok, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Olha aqui. Não tem problema, chéri. 1, 2, 3... Eu vou colocar aqui. Vamos ver... Vamos ver aqui. Por aqui, algumas pessoas vão entrar em casa. Isso é importante, eu vou colocar aqui. Eu não sei porque eu estava aqui. Eu não sei se eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Aí eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Não vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar aqui. Eu vou passar. Eu vou colocar aqui em casa. Plante em casa. O que é isso? Porque é um bebê que a gente tem um bebê. Você vê o que está acontecendo? Eu tenho uma jovem bonita garra. Ela está me olhando. Ela acha que ela pode ter uma beira também. Mas eu disse que a próxima vez que eu vou trazer ela. Olha só para mim. Olha só, Métade. Tenho no bo什麼. Música Aham, eu estou esperando os bens, eu as caras que os ficaram. Não é um marco de� Bubble. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL